Black and my ass, boy Fuck right now nigga Procuro no maco, nigga Tipo nível lá em cima Band pra fark, bands, and aМst Las chives não faia Inimigos peçam que eu caia Liga não caira, só loja Me desculpa, essa sessão é paia Mete mil no palco é só a wall Mete mil no palco é só a faia Filho, eu reparo, quero em minha cabeça sempre tanto tocar E daí que esses medas não vão com a minha cara Supendo necessidade com o papo, cara Back is on the club, tô fazendo estilo e meu mais dança só é poda Tô fazendo grana, meu amigo net hoje Morando no estúdio, só que eu fiz em uma noite, é City like drugs, só não toca se eu tiver de antes, sou seu club Tudo faz de tudo, muito chato, não repete reggae, trap, até boom bap Liga, não se morde, agora eu trago o Rio West What the fuck right now, diga? Todos tão querendo brigar Gostaria a própria vida, tipo a novela Deu na previsão do tempo que hoje tem ice, ey Tô sentindo frio demais Eu nasci pra isso, não tem como negar mais, ey Tô te vendo, fica pra trás Essa danada não sai de cima de mim Te levo pra Nova York pra andar de Louisville Até que eu sou sonho alto e nunca penso em decidir Wanna five thousand dollars on the ring, on the ring Eu não tenho H de fim Guardem no meu bolso Eu tenho muito tempo, eu tenho tempo todo Hoje eu tenho roupa, cara e uma grana no bolso Mas na infância era roupa Usa dados os outros, eles pensam que é fácil, yeah Mas passo a vida inteira tentando fazer o que eu faço Eu não vim de paraquedas, mas pode me ver no áudio Sua aí no chão de braça, onde eu caminhei descalço, yeah What the fuck right now, nigga? Todos tão querendo brigar Nos daria a própria vida Só pra não me ver lá em cima, yeah What the fuck right now, nigga? Procurando um atro de elite Toci buco nível lá em cima Rap, papapa, sem esquina Colô-luxo blitz Tchau, tchau.